E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, mano. Comecei com mais um vídeo, mais um FFK. E... Vamos lá, né? Que eu falei que eu ia baixar o... O mod lá do... Daquele carro, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Desse carro aqui, né, mano? E eu baixei ele, tá ligado? Então, bora lá buscar o carro lá, né? Fecha. Só vou tomar uma água, uma coisa aqui, né, mano? Vou matar os personagens, matar as necessidades dos personagens aqui, né? Tá bem, vou tomar só uma água, mano. Bora lá agora, né? Buscar o... O carro, pra nós ver como é que ele é. Pra nós, mano, eu já vi como é que o carro é. Eu tinha feito um vídeo que isso acabou que eu bati e morri. Aí eu resolvi fechar o jogo, tá ligado? Pra não perder o safe. Aí... Acabou que eu não fechei o jogo e paro de gravar. Então, vamos começar aqui de novo. Mas agora eu vou ter que tirar o carro, né, mano? Então... Vou ter que tirar o carro dentro da... Do lugar, aquele spawn, né, mano? Então vai fechar um pouquinho lá. O carro, ele vira muito mais esse seguro, tá ligado? O carro é muito melhor que o mecânico, porém... Ele não vira tão bem assim. Porque se eu bati, eu bati um celeiro, mano. Mas se eu bati, o carro não virou, eu bati. Errado aqui, não. Ele faz muito isso aqui, tá ligado? Mano, tem um negócio que eu quero mostrar pra vocês, mano. Esse segmento embaixo, se é mod ou não. Eu não sei se é mod, eu não sei se é mod do carro lá, né? Mas eu acho que não vendo. Então, o que? Ele funciona um negocinho, né, mano? Sim, eu gosto de fazer, tipo, o que eu tenho que fazer, eu vou usar o que eu tenho que falar. Não precisa de falar, entendeu? Ele funciona um elevador e ele funciona o que ele vai se você mede a fogo, o carro começa, começa a acelerar o carro. Ele funciona isso também. Tem como eu usar, né? Eu vou usar o carro aí, né? É, tipo... Esse é o carro aí, tipo, eu apertei pra continuar pra lá, pra evolução. Mas eu não sei, eu cliquei pra venda que essas horas, um 11 de... 11 do 11. Então, tipo, não era um... Isso, que era um... Isso aí que é, tipo, o outro, eu vi na entrada do mês passado. E, tipo, não se falo nada. Quando eu cliquei na envia, toda essa realizadora, eu vi uma coisa. Deve ter sido isso ou isso? Se for isso... É... Já vou ficar o gol Deixa eu ficar na experimental, né, galera A gente vai passar se fosse todo mundo É um que todo mundo, né Ou de quem não tem experimental Eu só tô sempre soltando aí pra vocês A ver se o experimental não tá download Ai, caramba Susto de ver esse carro Freio pra mim A gente tinha partido aqui Ai, bacana Tô freando Eu pensei nem até em Coelho, mano Ah, mas se eu entrar Que ele vai me levar pra casa Eu vou ter que ir pro mecânico Eu vou ter que deixar esse carro aqui, tá ligado? Qual que é o meu ponto? É... É... Fazer o que eu ia fazer Que eu tava começando fazendo o que eu ia fazer Que eu ia lá, deixar esse carro aqui Levar o outro Levar o outro carro lá pra... Pra cidade, né, pra descer o carro Depois eu volto e puxo o carro do mecânico Com aquele que eu peguei lá, né O carro é muito mais forte E ele é melhor Vou fazer uma puxa esse daqui Eu vou puxo o outro carro assim Eu não sei lá Eu só sei que eu não vou deixar esse carro lá não, tá ligado? Eu não vou deixar esse carro aqui até um pouquinho Mano, o outro vai acelerar pra, tá ligado? Sem fazer muito giro esse carro Assim Ficar aqui no pneu Nem tem meu pneu de T não Eu vou sair isso aqui Só que eu tive Ficar aqui Acabei de perceber, mano, não sei se eu acabei de perceber, que ele foi no lugar errado. Porque é para mim e para o mecânico eu estou indo para cá. Agora eu vou voltar, ainda fica no filme. A gente está de noite, meu irmão. Quase, ó. Primeira vez que eu vejo esse bicho, meu pai, sério mesmo. Vou tentar tupilar e vir na segunda vez, dar uma toque-tosse, devagarzinho. Vamos fazer, senhor, porque vai estragar a carne. Eu estava de 5 na última vez, eu não bati rápido, eu bati o quê? Mas, sei lá, uns paredes, tranquilas, não, são as coisas assim. Não, não são as coisas assim. Mas de lado, em particular, do passageiro. Mais ou menos, não são as coisas assim, peraí. 60 milhas. 60 milhas. 60 milhas, porém. O sol vai em qualquer lugar, na rua, eu vou morrer e o sol muda. Agora eu estou indo para o lugar certo, nem que sim. Se estiver errado, o sol. É claro, galera, que eu vou levar o cartel em casa, nesse lugar, na cidade. Depois eu volto lá para o mecânico, não vou chegar no tipo. Vou pegar outro carro lá na cidade, não vou esquecer, e vou voltar para o mecânico. Vou buscar esse aqui. Quando eu chegar no mecânico, vou acerrar o vídeo, vou postar esse para começar o outro. O caminho, não, está indispensável, não Юano, não vai entrar ao meu negócio. A distance do leaving, não, estou atolada à ultimately. Agora estou conseguindo instalar-se o problema. Hoje eu estou atolada. Fergira na caralha, agora eu posso jogar. Eu não podeornar pro lugar, mas vou tirar, pode jogar algum lugar aqui. Não sei se você pode perceber que o carro não está aqui, mesmo lá. Onde será que está o teu carro? Olha aqui, calhado. Olha só onde tá o carro Olha só, esse aqui que adicionou Que eu falei pra vocês, tá, mano Adiciona esse estranho aqui e tudo assim, tá E olha onde tá o carro Bum Como é que eu vou tirar esse carro, mano Tem que esperar o Prixus que abrir Mas eu não vou esperar, tá, galera Eu vou utilizar o dom-mode aqui Ctrl-C, né, mano, que é o shitbox Time escala, eu vou clicar aqui assim, mano E tá passando a hora, tá ligado Eu vou esperar o mecânico chegar aqui, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Ele chegou Não Chegou, aí eu vou pausar a hora aqui, tá ligado Aí eu pausei a hora, mano, esse portão aqui abriu Não sei se vocês podem ver Vou tirar o carro aqui, mano, só pra não poder sair com o outro Pra sair com o outro, mano, é um trabalho Mano, eu vou tentar fazer um negócio lá também Pra mostrar pra vocês, mano Opa Freio Sabia que tem como mudar pelo mouse, mano, olha lá Mudando pelo mouse, ó Aperto o freio Vamos sair aqui, né, mano E vamos pegar o carro Vai ser uma trabalhinha pra sair dele, mano Eu não preciso de comprar, tá, galera Assim que eu instalo o mod, ele já é meu, tá ligado Eu vou buscar ele aqui, né, mano Como é que o carrinho é uma bolsa por dentro Tipo, eu gostei dele, tá, mano Mas de noite ele fica muito estranho Vamos abrir esse vidro aqui, né, mano Tem muita pouca gasolina, tá Eu sei por causa do outro vídeo Mas dá pra gente chegar na cidade De boa Vamos arrumar aqui, né, mano Eu guardo o mais longe possível Esse aqui é o mais longe que dá Ó o barilhinho, ó Vamos sair com ele, mano Essa é a dificuldade que é bastante piscar Tem que jogar o carro pra cá Tem que ter uma timada de perigo Aí, ó Aí, ó Aqui eu vou só Fazer pra cima Porque eu vou só Desenvolvar o carro pra cá Assim, ó Pra ficar bem amassado, vai Depois a mão Vamos tentar Usar esse dinho Dinho Vamos lá ver Yeah Sone Parar aqui, mano Sair aqui Vamos lá ver como é que ficou o carro O carro ficou lindo Porém, eu acho que eu vou ter Entrar ao contrário, mano Porque o carro é tração traseira, tá ligado Mas vamos lá ver Se eu vou ter que pagar, né, mano Eu tenho que pagar É 195 Eu acho que eu só pago depois Se eu usar Já paguei já Agora eu consigo Já a gente Vamos lá Colocar o carro de rec Sacreciso pra mim Vai, mas vamos lá Ele sai com o carro Esse retrovisorzinho Ele é bem fácil pra mim, né Olha só o retrovisorzinho Vem na minha cara Eu não tô vendo Sair de boa Olha, esse carro tem que se sentir demais Tá ligado Mais de boa O carro que eu vou buscar Só frica Pra conseguir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A visão desse carro É boa A gente vê De frente também Por causa Se você ficou Eu tenho que ter Uma boa Peraí, vai cair Vai cair Vai cair, vai cair Não consigo enxergar Mano, isso aqui é foda Não sei se essa Como vai ficar melhor Pra mim Acho que vai ficar pior Mas vamos tentar O penuquia manso O penuquia manso O penuquia manso É um boi Clips for esse aqui Ah, já sei Que você Vamos voltar pra essa Aqui Vamos trocar a cabecinha Pra fora Aqui Nossa, tá bem Bom, galera Consegui colocar o carro Aqui, mano Vocês podem ver Porém, eu não sei Que ele funciona agora Já paguei pra ele Vai sozinho Ou eu tenho que acelerar Agora eu acho que eu tenho que acelerar Mas eu tenho que fechar Alguma coisa aqui Não sei Vamos lá pra água Vamos colocar aqui Também, mano Vamos colocar essa câmera aqui Vamos ver Não, pera Não é assim, não Vamos freio da frente Vou colocar aqui Vou acelerar Não tô sabendo usar Esse aqui, mano Pra ver assim Teoricamente Não poderiam ser assim, mano Porque o carro Não tem toda a força dele Vamos ver se tem Um barco aqui Eu acho que não deu Acho que tá errado Isso aí Tá recomeçando Mais nada Tá ligado O carro aqui Sobe, tá, galera Mas aqui Como que funciona, mano O negócio é que ele não muda Deixa eu fazer Tá ligado Então Cheque resultado Mas eu acelero o negócio Não importa Vamos lá de novo Qualquer coisa eu tento O outro carro ali O carro do mecânico Esse carro aqui Não sei se aqui Não for monte Tá ligado Ó Fica aqui O carro já sai Ó Pera Não me carregue Aqui, né, mano É, o carro tá bem Aqui É Mano, não tô sabendo Mas não tá feio Vamos sair então, né, mano Com esse carro que eu vou tentar Com esse carro aqui, mano Por que que eu vou tentar Com esse carro Esse aqui já é do jogo, né, mano E o outro negócio De pode também, tá Eu acho que não clica o carro Mas, sei lá, né Vai aqui, né Peraí Vou ter o vídeo aqui, né, mano Vou poder colocar a cabeça Aqui Bom, galera Subiu o carro aqui já, né, mano E também não tá dano em nada Tá, galera Não tá funcionando Não, galera Não sei se eu tenho que prender Uma coisa Não, tá ligado Esse ventilador aqui Certei esse ventilador É pra refrescar o motor De certos segundos, tá ligado Pra não estragar Mas não tá funcionando Não, galera Ó Acabou o tempo Parece que quando eu tirei o carro Ele meio que Exitou Vamos pagar aqui de novo Paguei já Vamos lá ver como é que fica Isso aí Tá funcionando, tá Ó Liguei aqui, né, mano Tá ligado Vamos lá acelerar o bichão Então Não tem como prender Nenhuma corda Que nem nada, tá Eu não sei se isso aqui é Calma Eu não sei se isso aqui Ovo comigo, né Eu não sei se isso é porque Como é que fala? O freio Ó, mano Não vai, tá ligado Ó Não dá certo não, tá Só não tem como Vamos lá A gente foi muito tempo já Tá ligado Deixa o carro Fletar embora Tá ligado Vamos parar aqui, né Abre o carro Sai E vamos Embora Vamos embora Aqui Ele faz cabra Por qualquer tempo Vamos abrir aqui Comer algum trem, né, mano Bom, acho que tem alguma coisa ali na frente Vamos ver Cadê as coisas que tava aqui, mano Não comendo Ainda bem que eu comprei Lá no mercado, né, mano Da última vez que eu fui lá, tá ligado Então, mano Aí, ó Me ferrei Fui tentar abrir Mostrar o negócio pra vocês E acabou que Só perdi tempo, né, mano Então vamos comer aqui Vamos beber uma caixa de serviço aqui, né, mano Pegar aqui Vamos embora lá, então, né, mano O objetivo do vídeo era mostrar o carro Então na vela agora Esse vídeo vai ficar bem grande, tá Mas Vai dizer o que, né, mano O vídeo já tem 2 GB de 18 minutos Até que não tá tão grande Normalmente O vídeo ficou 4 GB, mano Olha lá Cadê o café? Cadê o café? Aqui lá é o café? É Ó Virando Vamos ver Vamos ver Como é Eu acho que ele vira tão bem Que eu falei Não, tá Ó Aqui tá virando mais Um carro mecânico, eu acho Vocês vão ver Como que ele queima o pneu Não consegui que esse carro Pera aí Não tá pausado Vamos lá Vamos começar pra vocês, mano Como que ele queima, tá ligado Pra ter que comprar A transformação Carinho de arquivo Já tava na velocidade considerável E precisava Vamos começar Vamos lá Queima Vamos lá A casa A nossa Eu espero que essa porta Fica malada Toda pra minha porta Então galera, consegui tirar o carro aqui Mas vamos lá E vamos lá Acelera metade. Aqui é o movimento, vou acelerar. Agora acelerei, acelerei. Não sei se a senhora vai passar aqui no período. Agora vou acelerar, vou, tipo... Não tem cheiro, senhor. Não sei o que eu sou. Não sei o que eu sou. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou pegar uma pedra. Aí é só, mano. Aí nessa caminha vai dar pra pegar melhor. O carro queima mais depois ele sai do que quando ele está aviso. Tá ligado? Dá pra caminhar lá atrás pra acelerar aqui. Porque esse é o mesmo passado. Tá ligado? Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. que também não é bom. É o mesmo. Porque ele tá ali com um alerta. Tipo, freio, né? Aí eu só fui e me pegou a porta. Apenas, ao menos, eu vou bater. Esse é o mesmo. Tá ligado? Tá ligado? O que que aconteceu? Porque para poder voar para fora. Aí veio o carro bem longe. Não sei. Ah, já tá ligado. E eu falei, tá bom, eu me pedi, aí, mano, eu vou usar esse carro, você vai me perder, eu vou pegar, melhor andar mais nesse carro assim, nem esse, por aí, que esse tá de bom, eu tava quase, tipo, dano, esse aqui, eu não sei se entendeu, não sei se está, hein, tipo, tava com isso aí, 100 vezes, 100 vezes é como, assim, 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 80, eu acho que é sim, foi esse carro aí, que quase me matou, eu vou achar aquele cedeiro ali da frente dela, foi aquele carro aí mesmo, ... Chegou bastante, já não me deveu o blackwood aqui, ó, olha o carro, o carro passagem da frente ali, O carro claramente vira mais no meio, eu acho que vira mais no meio, aqui dá pra necessitar esse também, Bora lá, embora eu vou. Não sei se você se entrega também, não sei se o diesel não. Não sei que lado que eu passe desse aqui também. Se for diesel, vou colocar do diesel mais vagabundinho, tá ligado? Esse carro aqui, como ele é um módulo, eu não sei se a polícia para e a gente com esse carro aqui. Eu acho que para, né, mano? Mas, mesmo assim, né, mano? Vou ganhar multa com esse carro aqui. Eu acho que não ganha não, tá ligado? Mesmo se ganhar, também não vou parar pra polícia. Vamos colocar a gasolina aqui, né, mano? Eu não sei que lado coloca a gasolina. Eu acho que... Aqui, ó. Como é que coloca a gasolina nesse carro? É aqui dentro, sério? Sério que é aqui dentro, mano? Que doideira. É gasolina, será? Eu acho que não vai chegar até lá, mano. Puta que pena. Vamos empurrar o carro aqui, né, mano? Não vou entrar dentro dele só pra... Empurra. Hum... Empurra o direito. Vou empurrar o carro aqui, né, mano? E essa distância que eu acho que já dá, se for gasolina, né? Eu quero muito que seja diesel, mano. Ah, é gasolina. Antes... Espera aí. Antes de eu abastecer o carro, mano, eles vão vir aqui, né, mano? Comprar uma cerveja pra mim, tá ligado? Não morre essa tisca, e a tisca é de comer, né, velho? Comprar uma cerveja aqui, mano. Que quanto que deu essa cervejinha? Cento e pouquinho, tá ligado? Não vou pagar a taxa. É claro, óbvio, não. Não vou pagar. Letário, é daquilo. Não vou pagar ele não, tá ligado? Bebi aqui uma cervejinha. Matar a cisne, né, mano? Isso é um muro. Abastece, tio. E aí, tá abastecendo? Eu tô com cigarro? Não, mano. Tá lá no carro do filetário, mano. E eu tô com o estresse muito alto. Vamos lá, é... Eu vou ter que passar lá no filetário de novo, mano. Mesmo se eu não fosse buscar o carro, tá ligado? Eu vou ter que passar lá de qualquer jeito. Então, vamos lá. Passar lá pra poder pegar o cigarro, ó. Não vou comprar mais aqui. Porque eu tenho que pagar a gasolina aqui. Eu não tenho dinheiro pra pagar a gasolina, tá ligado? Então, mano. Eu vou dar um corte aqui quando estiver enchida a gasolina, mano. Eu volto com vocês, beleza? Então, galera. Abasteceu aqui o carro, né, mano. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver quantos que deu aqui. Deu 300 litros, mano. E deu o preço aqui... Eu não sei se foi 700 litros. Eu acho que nunca que seria isso. Eu acho que foi 300 litros, mano. Que eu acho que é muito também pro carro. E 700 e pouquinho. Vamos ver se eu tô enganado. Não, foi 300... Meu Deus do céu. 300 de dinheiro. 309. E 700 litros. Que caceta, mano. Vamos... Ir lá buscar o outro carro, né, mano. Vamos lá. Vamos buscar o... Entra, meu filho. Tá entrando um pouquinho. Entra. Mas vamos lá buscar o... Carro. E depois eu vou pra... Pra... Nossa senhora, mano. Esse carro é muito foda, velho. Tô curtindo demais esse carro, velho. Eu vou andar com esse carro. Ai, mano. Cuidado com o carro também, né, mano. Mata. Mano, aquele Facebook que eu deixei no meu canal aí. Cuidado que é... Que é o... Que é o... Que é o Rafael, gente. Ele não tá mais... Acabei que deixar de lado. Mas eu vou ver se eu crio um Discord, tá, mano? Vou ver se eu crio um Discord. Porque... Tipo... Eu... Tipo... Tipo... Eu acho que eu já tenho aqui. Eu tenho no meu PC Discord. Só que eu não criei um servidor aí na tela. Eu vou ver se eu crio um servidor, tá? Pra gente poder trocar aquela ideia, né, mano. Tomei em casa quando for algum canal. Poder visitar vocês. E eu vou tragação. Mano. Eu crio o Facebook por quê? O Facebook, mano. Eu preciso todo o tempo no celular. Você não usa o computador. Tá ligado. Eu falei com o Facebook. Vai ser da hora. Ou se não, vocês podem me seguir no meu Facebook normal. Que eu uso no dia a dia. Vou deixar o link dele por baixo, tá, mano? Só vocês clicar aí. Que vocês vão cair direto no Facebook. É... Isso é de 10. Vamos lá ver se está tendo corrida ali, né, mano? Quando o freio o carro lá não vira, tá ligado? Nem a tração adianteira, é a traseira Ah, tá mesmo que eu freio na frente Mano, eu vou usar o mod aqui rapidinho, tá? Pra zerar a necessidade, senão eu vou morrer, galera Mano, eu só vou começar realmente, tipo, fazer as luzes mesmo Tipo, levar a sério se eu usar esses mods pra zerar a necessidade Obrigada, obrigada, obrigada Acho que eu não consigo correr ainda, mas, ó Se eu for correr pro carro, é só Como é que o carro é forte Como é que o carro tá forte Mas eu não sei, acho que tá Os pega 120 Tá mais ou menos acentuado assim, quando eu bati Nossa, bora lá então, mano É, pra poder ir lá buscar o carro Nossa, eu vou te der um carro que é uma casa Vamos lá buscar o carro Talvez esse RS-20 por aqui mesmo Não, tá vindo pra casa Não, vamos lá Já tá grande, gente Vamos lá então Buscar o carro lá do meio Já tá grande, vamos lá buscar Vem pro lado errado Não, lá tá certo, até pra cá O preço tá deletado Já tá do que sai do que Mano, vou andar muito com esse carro aqui, né Acho que vou andar mais com esse carro aqui do dia Eu ia falar que eu ia andar mais com esse carro aqui do que com o Samsung Mas o Samsung Eu acho que ele é muito mais forte que esse carro aqui Pode ficar mais forte que esse carro, tá ligado Isso hoje é um mod de tudo, bicho, tá ligado Mas mano, esse é o meu favorito não Eu achei que eu ia morrer, meu Deus Falei pro nome Ih, vamos encerrar o vídeo aqui, né Vamos encerrar o vídeo não, não Porque esse foi o vídeo do meu processo Bora lá então, mano Tentar pegar o carro Ah, meu Deus, não, 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 não Graças a Deus, eu não morri Não morre não Isso, meu Deus, eu não morri Graças a Deus Meu Deus do céu, cara Achei que eu ia morrer aqui agora E já ia ficar muito puto, mano Sério mesmo Vamos tentar desvirar o carro agora, né Esse carro não desvira, esse não, mano Meu Deus do céu, eu vou morrer Eu acho que esse carro aqui nem morre por... Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, desgrave Virou Eu desliguei o carro, mano Ou o carro desligou sozinho Meu Deus do céu, eu não lembro se eu desliguei o carro Se o carro tiver que ligar sozinho, mano E não ligar mais Eu vou ficar muito puto Porque o carro é um mod Tem que ligar Não desligar, não desligar não Nossa, o carro tem que despedir aqui agora Que tá ligado? Que tá ligado? E aí Meu Deus Teve mostrado? Quant tá ligado? Tem que ligar aqui Carta é Deibilidade e não sei De... De... Carrega o zoo Aqui é... Baterina Vai morrer também, quer ver? Vai morrer, quer ver? Vou matar, matar, é o motivo Pode ser, né? Chega lá muito mais rápido Eu tô voltando, tô? Tô voltando Tô voltando Não sei se tô voltando Tô voltando Tô voltando Se a gente tivesse voltando, a gente se arrou o vídeo por dia, tá ligado? E aí, continuando exatamente nesse lugar, no próprio vídeo. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.